Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Um dia, esse mesmo deputado disse que voto não mudaria nada no Brasil. E tinha que fazer aquilo que a ditadura não fez. Matar mais de 30 mil. Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Depois, esse mesmo indivíduo homenageou dentro da Câmara dos Deputados, no golpe de 2016, o maior torturador que já tivemos da ditadura militar. Pela forma como conduziu os trabalhos a casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo. Pela nossa liberdade. Contra o fone de São Paulo. E depois, esse mesmo deputado começou a se envolver com a milícia, defendendo o uso da milícia, contratando miliciano, contratando família de miliciano, condecorando miliciano e até defendendo miliciano. Bolsonaro e sua família condecoraram 16 policiais ligados ao crime. Policiais milicianos. Milícias matam os criminosos concorrentes e passam a organizar o crime na localidade. Vendem proteção, drogas que diziam combater, gás e até produtos roubados. Marielle Franco estava investigando as milícias e foi morta pelo vizinho de Bolsonaro. O miliciano Romilés, quem organizou a ação, foi o capitão Adriano da Nóbrega, chefe da milícia e amigo de Flávio Bolsonaro e Queiroz. Amigo íntimo de Bolsonaro. Bolsonaro afluxou o controle da venda de armas. Hoje, os criminosos milicianos compram armas com maior facilidade do que nunca. Então, meio que funciona assim. Então, meio que funciona assim.